Quer voltar a se admirar no espelho, ter um corpo bonito, do jeito que você sempre sonhou? Então eu preciso que você faça esses três exercícios que eu vou te mostrar aqui pra você ficar muito tempo sob tensão, em alta intensidade e assim disparar o hormônio da queima de gordura que se chama adbonectina. Então se você quer de uma vez por todas aumentar o seu bumbum, perder gordura de uma forma geral no seu corpo faça esses três exercícios e depois comenta aqui nos comentários e tamo junto. Vem!